Senhores passageiros, por favor, coloquem os óculos. No momento em que eu não estiver pensando, eu sei que vai acontecer. Vem comigo. Onde? Você já viu um deserto azul? Aqui tudo pode ser perdido. E tudo pode ser encontrado. Se esse lugar existe? Se eu existo? É isso que você deve estar se perguntando. Viu como a realidade sempre existiu? Viu como as coisas se repetam? Por que você acha que repetiu? Feche os olhos e veja tudo. Ele estava falando do amor? De repente eu não sei o que falar. Senhores passageiros, iniciamos o procedimento para o nosso destino final. Estaremos em solo em dois minutos. Não viu? Então vai ver de novo. ens. Tá vendo? No. Obrigado.